Música Olá Romeu, olá amigos do Aragá, trazendo informações no setor da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual e foi divulgada ontem pela Polícia Rodoviária Estadual aqui do Paraná o balanço das atividades, a operação de final de ano trabalho realizado durante 3 dias nas rodovias estaduais aqui do estado do Paraná Vamos saber um balanço das atividades que foram desenvolvidas pela 6ª Companhia aqui na nossa região sudeste Vamos conversar com o subcomandante, Tenente Mota Figueiredo Tenente, um balanço positivo da operação de final de ano aqui nas rodovias da nossa região? Certamente que sim, todo o nosso efetivo dos 6 postos, mais equipes da Rotam, o pessoal administrativo de reforço todos trabalharam aí nas rodovias com maior fluxo de veículos Demos uma maior ênfase na nossa região dos Alagados do Iguaçu também que nós desenvolvemos a nossa operação Vivo Verão 2010-2011 Então com toda essa mobilização, considerando o intenso fluxo que foi registrado nesses dias e até a instabilidade do clima, nós tivemos pancadas de chuva praticamente todos os dias Então nós consideramos que o levantamento da operação Fim de Ano Natal e Ano Novo foi satisfatório dentro da nossa região Foi usado equipamentos, um trabalho também orientativo, preventivo? Nós participamos, assim como recebemos uma orientação de Curitiba Luciano, participamos da ação conjunta por amor à vida uma atividade que vem sendo desenvolvida por vários órgãos no Estado inclusive Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de trânsito das cidades as polícias militares das cidades, a rodoviária estadual está desenvolvendo em todo o Estado que são operações dando ênfase a temas específicos Então a ação conjunta por amor à vida, ela estabelece quatro temas importantes que é a utilização do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças que foi desenvolvido, foi o primeiro tema a ser desenvolvido no Natal desenvolvemos na situação de Ano Novo, desenvolvemos a questão da alcoolemia então os nossos postos enfatizaram as fiscalizações com o uso de bafômetros tivemos algumas situações em que foram constatadas a infração e essa semana uma situação de crime de embriaguez ao volante também e vamos desenvolver outros temas que vão abranger motociclistas a segurança de motociclistas e a situação de velocidade então a nossa operação com radares permanece na nossa região com o intuito basicamente de diminuir a mortalidade nos nossos acidentes